Oi meus amores, tudo bem com vocês gente? Bem vindas a mais um vídeo no canal e o vídeo de hoje é mais um vídeo de sugestão de algum prato para Natal e hoje é de sobremesa, tá bom? Eu vou fazer aqui um pavê mega fácil de limão, bem gostoso, rápido, principalmente se você tiver na correria de fazer uma sobremesa para a ceia de Natal então é uma sugestão prática, barata e gostosa, então bora conferir não esquece de deixar o like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e bora conferir essa receitinha maravilhosa Bom gente, para fazer pavê a gente vai começar fazendo mousse primeiro e eu vou mostrar os ingredientes, vamos precisar de uma latinha de leite condensado meia xícara de limão espremido e creme de leite então vamos colocar todo o nosso leite condensado, não precisa de bater no liquidificador, tá? pode bater na mão mesmo, mas se você quiser bater no liquidificador, tem problema também não creme de leite e o limão agora é só bater com o foezinho, mexendo com o foezinho nós desejamos você a Merry Christmas e a Happy New Year Nessa vasilha aqui eu coloquei um pouquinho de leite agora eu vou vir com a bolacha maisena, pode ser champanhe molhar e fazer uma camada na nossa forma, tá? e a Happy New Year we won't go until we get some we won't go until we get some we won't go until we get some so bring some out here the tidings we bring to you and your kid we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year o ideal, gente, é fazer essa camada bem fina mesmo, tá? pra ficar bem em camadinhas bem finas, bonitinhas e fica mais gostoso agora vai vir mais uma camada de maisena e assim por diante e aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Finalizei todas as camadas, tá vendo? E agora por cima pra decoração Eu vou fazer, colocar raspas de limão, tá? É opcional A CIDADE NO BRASIL E ó gente, finalizado o nosso pavê de limão Que delícia! Agora é só deixar gelar bem pra depois comer E essa foi minha sugestão pra vocês hoje De sobremesa fácil, rápida e barata para o Natal A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL